Música Oi tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha comprinha do mês de fevereiro Foram poucas coisas que eu comprei Mas todas as coisas eu quero testar muito Eu quero usar muito porque eu queria comprar E eu espero muito que vocês gostem E vamos lá comigo ver A minha comprinha que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui Loção perfumada para o corpo Ivete Sangalo da Avon Eu queria muito experimentar Eu queria muito testar esse creme Na verdade, experimentar é ótimo Ele tem um cheiro bom assim Na verdade eu comprei a olho mesmo Não comprei por causa de Que ninguém falou assim que é bom É ótimo Eu comprei mesmo porque eu queria testar mesmo E eu gostei do cheiro Então eu vou testar mais pra vocês Depois eu falo mais pra vocês no vlog Eu vou Todos os preços que eu Paguei Eu vou colocar aqui na edição do vídeo Na tela pra vocês verem Ele tem 200ml E pelo menos o cheiro Eu gostei bastante Vamos testar Pelo menos o cheiro eu gostei bastante Mas vamos testar mais Pra falar mais pra vocês com qualidade Avon Encanto Deliqueza Avon Encanto Delicadeza Flor da Pele Esse aqui é o Flor de Algodão Ele tem 200ml Eu já comprei um desse Então eu gostei bastante Eu resolvi comprar É um cheiro maravilhoso Ele é para o Ele é para o corpo Tem um cheiro muito bom Muito bom mesmo E tipo hidrata super a pele Tá Um outro produto também que eu comprei Foi esse aqui Que é o Castanha Eu também já comprei o Castanha Mas eu resolvi comprar também Pra mim Falar mais pra vocês Eu acho que eu nem mostrei pra vocês Já que eu comprei E eles hidratam bastante Essa A pele Né Que a minha pele é muito ressecada no geral Então eu resolvi comprar Para O que eu comprei É da Renew Perfect Cleanser Gel limpeza 150g É um gel de limpeza Eu gostei bastante também Eu já comprei uma vez E Eu resolvi comprar de novo Vai até Para os meus favoritos Do mês que vem Ele tem um cheiro muito bom Ele é tipo um gelzinho Sabe Ó Sai bolinha Um gel Tipo um gelzinho mesmo E esfuma muito E limpa muito a pele Gostei também Bastante O que eu comprei Foi esse Simple Delicate Soft Uso Diário Que é Lenços umedecidos Para higiene Íntima Feminina Que contém 16 lenços Eu comprei Porque esse aqui Salva muito 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 E eu gostei Bastante De ter comprado Ainda não testei Pra falar pra vocês Mas Eu vou testar Ele tem um cheiro Muito gostoso Pela embalagem Mas eu vou testar Outros dois produtos Que eu queria muito 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 Comprar São esses dois Batons da Avon Que é da Ultramatte Que é Lançamentíssimo Eles Deixa essa palavra Que é Lançamento Que são os batons Mate Que são Malva Ultramatte Malva Ultramatte E eu vou testar Pra vocês Aqui Fazendo sorte Ele é super Mate Eu já usei Ele Tá Em alguns Dias Aí Tão usando Bastante Ele Pra falar Mais Pra vocês Ele deixa A boca Super Aveludada Eu gostei Bastante Já Já que um dia Tem resenha Desses batons Aqui no canal E esse é o Vermelho Esse é Vermelho E ele também É super lindo Super Mate Mesmo Tem um cheiro Muito bom Gostei Bastante Também Desses batons Nunca mostrei roupa Que eu comprei Mas essa vez Eu resolvi mostrar Pra vocês Eu comprei Esta saia Aqui Ela é florida Pra quem não sabe Eu sou evangélica E eu gosto muito De saias Pra igreja Enfim E esse é o Da Chicabella Porque elas são Boas E elas Muito lindas E vestem Muito bem No corpo Eu paguei Nessa aqui 90 reais Se eu não me engano E gostei bastante Ainda eu vou usar É claro Outras também Que eu comprei Foram essa Daqui Saia Ela é amarela Não tinha saia amarela Ainda Essa é da marca Da Yuki Acho que assim Fala Da Yuki E eu tenho uma preta Dessa também Que eu comprei Junto com essa Mas eu não achei Mas eu comprei Igualzinha a essa também E eu paguei 80 reais Blusa Eu comprei Essa branca Que eu achei Super linda Que eu precisava De uma blusa branca Simples Eu gostei bastante Dela Tem detalhes Renda aqui Detalhes Muito cheiroso Muito cheiroso Muito cheiroso É muito cheiroso Mesmo Confesso Confesso que eu fiquei Meia cabreira Cabreira De comprar Pimenta rosa Nada a ver Mas gente Não É muito cheiroso Mesmo Eu gostei bastante Eu também vou deixar o preço Essas foram as minhas comprinhas Foram poucas Mas foram essenciais Para eu usar Durante esse mês Que eu queria muito comprar Ainda tem muita coisa Para me testar Por isso que eu não queria Comprar tanta coisa Assim Mas eu gostei bastante Espero que vocês gostaram Também Se vocês gostaram Não se esqueça De linkar o vídeo Para me ajudar A divulgar o canal Se inscreva no canal Se ainda não é inscrito Por favor Para nós chegarmos Aos 200 inscritos Nesse mês de fevereiro E é isso Todas as informações Estarão aqui No bloco de informação Todas as minhas redes sociais Para vocês Curtirem aí As páginas Enfim Comentários De sugestões de vídeo Porque realmente Estou sem sugestões de vídeo Gente Me ajudem por favor E é isso Um beijo Até o próximo vídeo Tchau